Oi gente, hoje eu sou a Gi do canal Achei Carne, hoje vou mostrar para vocês eu dançando Jardim que é vim novamente, quem diria? Se vocês gostaram me deixem seu like e se inscrevam no canal. Então vamos nessa! Então vamos lá, que daí eu vou mostrar para vocês. Se vocês gostarem, deixem o like. Oi, 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 oi. É o novo hit do verão pra geral curtir. Ela joga o bumbum do falto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Faz desce, sobe, quer de pena, mostrando o seu dom Chama de como de Jack Siroc, chama-o-oh-oh-oh-oh-oh Olha a palminha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave, mas... Te quero ver, não vou mexer Eu vou mandar o grave, mas... Te quero ver, não vou mexer É o novo hit do verão, pra cheirar o curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Faz desce, sobe, quer de pena, mostrando o seu dom O filme ou de como de Jack Siroc, chama-o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Olha a palminha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave, mas... Foi isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal.